Olá, turminha do barulho, tudo bem com vocês? Hoje sim, voltamos com mais uma aula e hoje não faremos uma atividade natalina, tá bom? Faremos uma atividade do nosso material da Escola da Inteligência, tá bom? Então, por gentileza, peguem aí o material seu de vocês. A nossa pochila bonita colorida, verde, e abram lá o sinãozinho dela, tá? Estamos aqui no início, lá no final temos uma página que está em verde, olha aqui, em verde, que se chama os encartes. E nesses encartes temos alguns jogos, tá bom? Onde vocês podem brincar e destacar aí para brincar com a família de vocês, tá? Então, lá nesses encartes, nós temos lá, mamãe, sobre um jogo da generosidade, que nós trabalhamos esse tema com vocês, tá? Então, nós temos aqui o jogo da memória da generosidade, vocês podem recortar esse jogo e brincar aí em casa com a família, com a mãe, com o pai de vocês, tá? Destaque, recortem e brinquem com a família de vocês, como esse jogo é muito, muito, muito legal, né? E temos mais um jogo também, gente, onde nós vamos brincar com o jogo de tabuleiro, tá? Então, nós temos um dado aqui, ó, esse dado, onde vocês vão destacar ele também e montar. E na página do lado, nós temos esse jogo de tabuleiro bem bonito, bem grande, você pode arrancar essa folha, destacar, tá bom? Agora eu vou explicar como que funciona esse jogo. Bom, gente, vou destacar aqui o meu dado e vou montar ele também com vocês, tá? Bom, gente, dado montado, foi difícil montar esse dado, hein? Dado montado. Como que funciona a brincadeira? É como os outros tabuleiros que vocês já jogaram aí em casa, tá? Podem jogar três, quatro jogadores, participantes, né? Quem começa jogando? Cada jogador vai jogar o dado. Quem jogar e cai no número maior, ganha, né, gente? Eu tirei, eu tirei, eu tirei o número cinco. Aí vem o Davi e joga o carro número seis. O Davi já tá na frente, né? Vem aí a Maria Alice e joga... Aí vem a Manu e joga o carro número quatro. Então, quem ganhou foi o Davi, ele que vai iniciar o jogo, tá? Aí, também tem aqueles bonequinhos que vocês têm da aula de história, lembra? Que vocês também brincaram com o jogo de tabuleiro. Podem usar aqueles bonequinhos pra poder posicionar cada um no seu devido lugar ali, tá bom? Ou podem usar bolinha de papel, tampinhas de cores diferentes, tá bom? Fica a critério de vocês. Aí, joga o dado e começa a brincadeira. Em cada número tem uma atividade diferente, né? Exemplo, fica aí no número três aqui, ó. Hum, ei, não seja teimoso. Fique uma vez sem jogar. Daí ele vai ficar uma rodada sem jogar. Fica aí no cinco com a onça sassá. Não fique nervoso, volte pro início, voltar pro início. Então, em cada número, assim, em alguns, estão espalhados, tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins, tá bom? Eles vão poder voltar pro jogo, vão poder avançar umas casas, não ficar sem jogar, jogar mais uma vez. Então, é um jogo bem legal, um jogo que eu brincava com a família aí, que é bem divertido, tá bom, gente? Depois que vocês brincarem bastante com o jogo, lá na última folha, olha o que nós temos aqui, que coisa mais linda. Um certificado da Escola da Inteligência, que é de vocês, vocês podem preencher ele e guardar aí pra lembrança de vocês, que vocês finalizaram com sucesso essa disciplina aí da Escola da Inteligência, aprendendo muitas coisas legais com os personagens e as histórias, tá bom, gente? Então, por hoje, é somente isso mesmo. A atividade, só atividade não, né? Os jogos, o jogo da memória, da generosidade e também o jogo de tabuleiro. E depois, podem preencher o certificado de vocês, tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode contar com a prof. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.